Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito Eu me chamo Guilherme Castro, já vai deixando o seu like Vai deixar muito like, mano, que esse vídeo tá foda Essa carga tá foda, tá rojão, tá ligado? E é isso, vou explicar tudo pra vocês ao decorrer da introdução aqui Então fica nesse vídeo, não sai, beleza rapaziada? Vou deixar meu Instagram em algum ponto, em algum canto dessa tela E também quero falar pra vocês a respeito dessa camiseta da molecada Freestyle Fechadão comigo, com o canal aqui, beleza? Vou deixar o Instagram deles também, que vale a pena dar uma olhadinha lá nos produtos da molecada Freestyle Boné, camiseta, acessório, blusa, mano, um milhão de coisas ele tem lá Então basta você entrar no Instagram da molecada Freestyle Que eu vou deixar nessa tela em algum canto, ele entrega pro Brasil inteiro Você não precisa ir lá em Assis, a loja fica localizada no Posto Ipanema Atendimento de primeira qualidade, não perde por esperar Entra lá no Instagram e confere Tá rolando rifa, rolando um monte de coisa Promoções e se falar que foi por mim, ganha um descontarço na loja do meu amigo Gabriel Beleza rapaziada? Então é isso aí, cheio de enrolação, vamos pro vídeo Mano, agora, exatamente agora, eu peguei a nota e eu estou saindo de viagem Beleza? Vou mostrar pra vocês que horas são, mano Quase 15 pra 7 da noite A gente vai pra São Paulo Pra Mairinque, beleza? A gente vai pra Mairinque, São Paulo Daqui até lá, mano, são 900 km 900 km, tá ligado? E tem que estar amanhã lá Amanhã cedo, principalmente pra gente poder chegar, descarregar e já carregar outra carga E vamos ver o que dá pra fazer nessa noitada Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mais uma noite aí, se vai dar tudo certo Com a graça de Deus, né? Se for da vontade dele, que vai dar certo mais uma viagem Então deixa o seu like Já compartilha esse vídeo com seus amigos Comenta que tá começando mais um vídeo aqui no seu vlog favorito Vambora pra mais uma aventura aqui no canal Bora que bora Chama! É, rapaziada, tá terrível aqui a perimetral norte aqui de Goiânia Olha o trânsito que tá esse aqui, cara 7 horas da noite Já faz mais de meia hora que nós estamos agarrados aqui, cara Pra sair nas 5h3 lá Você tá doido? Esse horário é terrível, né? Eu fiz um vídeo saindo daqui de Goiânia meia noite Nossa, isso aqui não tem ninguém, cara É top sair esse horário meia noite, madrugada Só que esse horário agora, eu vou te falar, ó, pra você ver Não cabe nem... Vai pra frente ali, ó, pega no carro que tá do lado, olha lá Ó, 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 ó Como é que você faz pra ir pra frente? Vou te falar, o povo é teimoso, ó, olha lá As duas filas lá, ó É uma fila só, ó, o povo é teimoso, cara Deus, o Livre Guard Você tá doido Falta alguns KM ainda pra nós chegar no... No... Ali não, 5h3, tá bom, meu povo? Aí, ó, entra na frente Ô, o povo é forgado demais, você tá doido Tem base, não Vou fazer uma rotatória ali, rapaz Mas foi um sufoco Foi um sufoco e, ó, é só por Deus É complicado, viu? Não é fácil A minha rota eu vou fazer por... Pela 153, né, até... Até no Frutal Aí no Frutal nós vamos descer Colômbia ali, Barretos Barretos, vamos descer Ali no... Vamos ir por... É, acho que é Matão Matão... São Carlos Por ali, porque as bandas ali, tá bom? Vamos que vamos, hein Vamos ver o que vai dar essa viajada aí Tá vendo, ó, os motoqueiros Olha os motoqueiros tudo contra a mão Tudo pra lá dos cones, ó Tá tendo obra aqui, ó Ó, caiu um cone aqui na frente Vou passar por cima Meu Brasil Pai do céu Que confusão que dá esse povo, moço Ninguém tem paciência de esperar Ah, olha aí Deus do livro Você tá doido É complicado Até sair na 153 ali Nós vamos se estressar um pouco Mas fazer o que, né? Tamo com o horário apertado Tem que chegar Então tem que ir Se não tivesse tão apertado Eu ia deixar pra sair depois Mais tarde, mais calmo, né? Porque agora esse horário é só estresse, cara É só pra se irritar Mas fazer o que, né? Faz parte, né, rapaziada Parada aqui No Hidrolândia, no Marajó Pra repor as coisas da geladeira Tá uma bagunça Vai vendo Tem um chocolate aqui Tem água, açúcar Comprei mais umas aguinhas com gás, né? Pra dar um pega Pra dar uma pressão Tomei banho Na toalha, tudo jogado ali Deixa eu guardar Vou fechar essa geladeira Deixa eu guardar Essa sacola Essa é a outra minha camiseta Deixa eu ver se eu já deixo ela aqui Vou deixar ela dentro da bolsa Vamos que vamos, né, rapaziada Vamos que vamos Tem muito chão ainda Pra nós rodar Tomei banho Jantei A toalha deixa aqui pra trás mesmo do banco Tá tudo certo Seca Só assim Deixa eu coisar a câmera aqui Limpar E bora E bora E bora Vamos ver se não bloqueou Esqueci da macro Rapaz Sério mesmo Mano É inacreditável Nove e meia da noite Trinta e cinco grau, véio Mano Sério Ligar o ar Meu Deus do céu Ah não Agora não vou ligar o ar, não? Porque Eu gosto de manobrar Vou dar uma ré aqui Gosto de manobrar com o dedo aberto Deixa eu ligar o alert Certinho Vou soltar a mané Que não vai, né? Tio Dá uma ré aqui, gente Pra poder sair Gosto de manobrar Tá bem cheio Parei aqui no Uma vaga Entre os Outros caminhão aqui Quebrar aqui no No aéreo a favor Quebra mais Ficou pesado, hein? Estou pesado Deve estar beirando uns trinta, viu? E agora a noite Esse calor Esse asfalto quente Ainda bem, né? Agora tá a noite Dá pra aproveitar um pouquinho melhor Aí o asfalto Porque andar no Peso desse aqui Não é um cinco ou três Falar a verdade pra vocês, viu? Rapaz É perigoso, moço Bora que bora Não tem o que fazer, né rapaziada Vamos que tem muito chão pela frente Bora acelerar Posto lotado Como sempre Posto Marajó Aqui na Hidrolândia No Goiás Olha como é que tá cheio Você tá doido Bora que bora O cinco ou três é o que vai ligar Vou voltar pra descer o carro aí, tá bom? Show de bola Olha o novo eixo Traseiro na erguida Você tá doido Bora, bora, meu povo Agora Agora são meia noite e trinta e quatro Meia noite e trinta e quatro já Falta setenta km pra prata Prata Minas Gerais Estamos passando centralina Acabando de passar centralina aqui E eu tô pensando comigo, gente Eu acho que eu vou parar em prata Porque não vai dar muita diferença Eu rodar a noite inteira ou não Porque ainda falta 650 km Pra mim poder chegar lá no destino final Nem se eu rodar a noite inteirinha Eu consigo chegar Acho que é muito difícil Pelo horário que é já Acho que eu vou rodar até em prata Daí eu descanso um pouquinho Até o dia clarear Chegar em prata ali Por volta de uma e meia Duas horas da manhã Descanso até o dia clarear E boto pra correr Ê, fi Vai pra lá, fi Acorda Menos fácil pra lá de cá Então Eu tô pensando aqui comigo, né Planejando Porque Pra mim chegar lá Rodar a noite inteira Pra chegar às dez Da manhã Eu prefiro descansar E chegar às três da tarde Eu prefiro Fazer esse planejamento Eu prefiro Porque daí De repente chega e descarrega Daí já vai acatar outra coisa Não descansa nada Não sabe como é que é, né Aí é complicado Mas vamos ver o que rola aí Acho que eu vou parar no prato ali mesmo Falta setenta cães pro prato Chegar no prato ali Encostar E tudo de bom Aí amanhã Na hora que amanhecer A gente continua Daí, rapaziada Aonde não está aqui A polícia Rodoviária federal Eu acho que é de Centralina Beleza Eu vou ficar por aqui mesmo Já vai chegando A uma hora da manhã Com o risco de chegar no posto aí Não ter vaga, né Tem outros caminhões Aqui também Pernoitando Então Vamos ficar por aqui mesmo Amanhã Amanhecer A gente sai E tudo certo Não adianta a correria, né Não adianta Vai chegar tarde lá do mesmo jeito Então Ainda falta seiscentos E lá vai cacetada Pra gente chegar Vai estar filé Agora descansar um pouco Amanhã é outro dia E aí E aí E aí E aí E aí